Patatinha patatá, homologia fez 41 votos em Santa Maria, mas não sabe que eu tava na Europa, patatinha patatá, homologia tem uma empresa valida, mas não sabe que tudo vem do exterior, que ele tinha de importação, importação, exportação, patatinha patatá, patatinha patatá, patatinha patatá, não tem o que fazer, né? Cara, isso é coisa de muito desocupado, isso que se presta a um sacerdote, aí eu vou acabar com uma roxia, entendeu? Vou mostrar as marmatazes. Cadê? Eu tô esperando, entendeu? Agora, se começarem a olhar mesmo e questionar as porcaria que vocês fazem, vão saber, né? A coisa mais fácil do mundo é só a pessoa ter um pouquinho de inteligência, porque isso tá parecendo, sabe o quê? Coisa daquela, coisa de igreja, pastor da quimbanda, entendeu? Eu tenho que falar mal dele porque eu não tenho conteúdo pra falar nenhum. Eu sou um derrotado, acabado. Tá que pariu. Como é que é? Ah, tá. O cara costuma fazer cópias, né? Pega livro em inglês, em outros idiomas, traduz tudo e plageia escancarado. Bom, não é nem reconhecido no ISBN, né? Meu livro tá lá, no ISBN, reconhecimento internacional. Mas agora, desse cidadão que copia escancarado, não pode, né? Porque vai logo a ser acusado de plágio e pode ir preso. Porque ninguém sabe. Mas quando as autoridades souberem, vai preso. Ah, o careca? O careca também pode ir preso, porque tá cheio de ossinho de defunto dentro da casa dele. Qualquer denuncia, pode. Acabou. Cadê o poderoso quando a polícia se agarra, né? Não, mas eles não têm capacidade, né? Nenhum dos dois tem capacidade de fazer um canal instrutivo, ter alto padrão, entendeu? Porque não tem competência, não tem ninguém para falar sobre eles. Por quê? Não sabe nem ler, entendeu? Eu vi, com meus próprios olhos, eu quero escrever autoridade com L. Nossa! Autoridade com L deve ser uma autoridade mesmo. Procura uma louça para lavar, rapaz. Vai lavar suas cuecas com freio. O dia inteiro, no Tico e no Teco, olhando meus vídeos. Os deslikes, sempre são dois. Dois deslikes sempre. Do Tico e do Teco. Patatim, patatá. Patatim, patatá. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É que com o coronavírus não tem o que fazer mesmo. Entendeu? Ainda mais uma coisa bem óbvia, né? Que quando o sacerdote tem fundamento, a gente tem que reconhecer. E eu reconheço, sim. Tem um cubano que falou isso uma vez. Não se preocupe, hemologia. Que os marmoteiros com o tempo, eles vão perdendo campo. Só quem tem as coisas de verdade sobrevivem. Por isso que eles ficam o dia inteiro. Não tem nem pra sobreviver e depois quer empurrar pra mim. Eu não tenho nem o que comer. Eu não tenho o que comer mesmo. Tomar que rosto. Ai, meu Deus do céu. Tá acabado. Ficar em tomar essas bombas aí. Morrer cheio de beca durar bolinha. Bom, Jornal Nacional hoje termina. Patati, patatá, tico e teco não me representam. Patati, patatá, tico e teco não me representam. Tchau, 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 tchau.